Mano, a última, uma das últimas nooks que eu vi, que veio arma aqui, ó, veio, olha, tiro, mano, caralho, tem um tiro aqui, eu ia falar, a última nook que eu vi, da Rinha dos Pratas, veio uma arma aqui, agora veio até tiro aqui, então tá indo bem. Ah, calma, calma aí, deixa esse faca aí, depois eu... Meu amigo, quem fornece pro fornecedor, o fornecedor de fornecedor, a vida é assim. Começou! Que isso, mano, é o faca, velho. Começou! Porra! A Rússia fornece pros TRs, e os Estados Unidos fornecem pros CTs, e aí começou a Guerra Fria. Tá tudo queimado. Aqui, esse mapa, o pessoal já se achou pra jogar o faquinha, velho. Já fica mais aí, velho. Acredito que esse cara vai demorar um minuto. Que isso? Que isso? O cara foi pra si... Opa! Mano, esse é o time que não deu a faca. Tá lá. Brasileirinhos que já fez a sua primeira... Já fez a sua primeira vitória na Vertigo. Não sei, não sei. A Nata dos Pratas, zero. Brasileirinhos dos Pratas, aí Brasileirinhos Pratas, também zero. Vai começar, velho. O Nicolas Cage fornece pros dois, entendedores entenderão, velho. Exatamente. Calma que essa porra é aquecimento ainda. É, é aquecimento. O cara já tava indo pra posição. A Andrebeck comprou e foi pra posição. Que a gente tinha comprado o do Albereta. Olha lá. Agora sim, Brasileirinho. Agora sim. E começou o segundo mapa da grande final do campeonato. Primeiro campeonato mundial de Rinhas Pratas. Se tá na internet, está no mundo. E o Brasileirinhos vem de Zangadão, Slink, Enchugame, Sink e Cushzinho. E a Nata do Prata vem de Douglas, Curumim, Andrébeck, Hurricane e Vini. Vini calculista. É treidado, Zangado mata o primeiro, já é cobrado. Olha o Vini, Pistoleiro Maluco. Seguido do Curumim, levando Enchugame. Aparentemente todo mundo ali. Agora, eu não sei. Vai dar problema? O TR tá com quatro caras vivos e oito pistolas. Como é que funciona isso? Pode? Quatro caras vivos e oito pistolas? Eu não sei, velho. Como é que funciona essa conta? Quatro caras e oito pistolas. É B.O. Olha o Douglas, mano. Olha o Douglas. Desarmando, Douglas. Nossa, foi mal. Ô, Douglas, eu vou te mandar lá pro curso do Wave, cara. E tá lá, velho, numa reviravolta. E que o Sink ficou com três ou quatro de vida. O Brasileirinho faz o Pistol, mano. Tá difícil, velho. Tá difícil aí pra Nata. Mas, pelo menos, o Brasileirinho, acredito que vai poder sorrir, né, velho. Não se esqueçam que tem... Vai ter a... Oxe, velho. Vai ter a votação do MVP do campeonato, velho. O Ruriken, ele é um belo entry, mano. Porra. O Ruriken, mano. O cara tá lagado, ó. O Ruriken, ving 80. O cara, mano... Porra. Como assim? De oito meses, agronomia? Que isso, mano. Falta quatro aí, velho. Vamos fazer a matemática de meio. Mas, o Ruriken, ele dá pra um ótimo entry, velho. Moleque é bom. 2x2. Slink e Sik versus Kurumin e Vini Calculista. Aonde que o cara vai mirar aí, velho? O cara tá praticamente invisível aí. O Sik tem que fazer uma posição dessa aí, velho. Ele fica praticamente com a capa de invisibilidade aí. Invencibilidade, né? Capa de invencibilidade do Harry Poda. Porra. Vamos ver. A galhar tá um laser. Tá um laser essa arma. Mata o primeiro. E aí? O Sik garante. Mais um round. Tá tranquilo. Pratas. Brasileirinhos. Dois. Prata. A nata. Zero. Rasgado, velho. Ai, velho. Cara, não vai ter eco. Nem deveria. Tudo que eu espero de uma final mundial de campeonato do Rinha dos Pratas é um jogo limpo e sem eco. É, o anti-game fez ali o anti-rush. Já pode pagar, velho. Era só IB. Então, era só IB. Mas e a comunicação? E a mira no chão do Sik aí, ó. Tem dois aí, André. Tem dois aí, André. Cuidado. Mano, morreu todo mundo. O auto-director nem colocou, velho. É amigo, irmão. É amigo, velho. O Kurumin tá god, velho. O Kurumin tá god. Ele ficou ali só na... Só na contingência ali, ó. O anti-game. S-A-Cover. E aí só tem o Sik, que já... Salve, salve, Renan. Ô, tamo junto, Renan. Mano, a gente tá na grande final, velho. O jogo tá 2x1. O jogo tá da hora. O jogo tá pegado. Velho, não adianta, velho. Não gasta a sua energia. Gasta a sua energia, velho, curtindo, velho. Tem uma experiência agradável. Tem uma multiboa, velho. Não adianta, velho. Você ficar aí, ó. Spamando pra banir não sei quem. Então não vai rolar, velho. Essa porta é que invada, né? Não vai rolar, velho. Tá engraçado pra caralho, velho. Curte. Que isso, velho. Ah, ali deu dois tapas. O cara apareceu um bote. Olha lá. Dois tapas, velho. Com calma. Mais dois tapas, velho. Que isso. Os patos, todo mundo, velho. Pote twist, reviravolta. Só sobrou o Vini Calculista. Meu amigo. Brasileirinhos Prata 3. A nata 1. Mano. E vambora. Salve. Oi, Albinho. Bora, bora. Vambora. Vamos aí, time. Eu confio. Hurricane. O moleque é bom, velho. Alguém presta atenção aí nesse Hurricane, velho. O moleque tem talento. Tem o fiscal do Hurricane aí, velho. Porque, ô, ele pegou não sei quantas as first kills, velho. Ela é uma espécie de... Gostei dessa smoke, velho. Olha a smoke passagem, velho. O bracinho já tá aparecendo. Salve, Tempo. Salve. Mano, aquela smoke fechando toda a parte do fora ali tá uma boa. Dá um laser essa arma, velho. E só sobrou um sink. Ele, mais uma vez, tá sendo aí, mano. A grande estrela. Não escutou. 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 10. Ganhei, Alex. Chegou o Andrebeck ali quase sem fazer barulho. Vem a flash tabelada. Já chegou. Ele tá numa roupa ali. Mano, tá difícil. É o Douglas. Situação de coach. De coach é foda. Situação de clutch. Onde que ele tá? Hoje tem clutch, velho. Hoje tem clutch. Aí, vocês falam assim, velho. Eu vejo no chat. Eu vejo vocês falando assim. Porra, é da hora ver AK surrando prata. Mano, é da hora ver prata surrando AK, né? Aí, velho, você aí que tava aí plot twist, velho. Os caras já estavam falando que o maluco é AK e foi ensolado pelo prata. Então acredita. Porque se você é prata e não consegue matar os AK, Tem prata que consegue matar, velho. Salve. Com certeza, velho. Que momento, Gabriel. É isso, velho. Sempre vai ter desculpa. Sempre vai ter um fudido pra arrumar desculpa pra tudo, mano. Ah, eu tô lagado, né? Tá lagado. Tá lagado. Lá vem a desculpa. Salve. 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 Brasileirinhos. Prata, três. A nata do prata, dois. Rasgado. André Beck, velho. Salve. Salve. Tibirica. Olha, Gal. Eu sou AK e estou me sentindo ofendido ao ser posto ao patamar do SIC. Porra, mano. Aí. Aí, velho. Aí a gente vai ter que fiscalizar. Porque tão falando aí que ele é AK, mano. Quer outra? Eita. Solado. Solado. Tá aí, ó. Jogadas, velho. Jogadas inesperadas. Movimentos precisos. E quatro a dois. Olha, se isso... Se isso... Não, é entretenimento. Eu não sei o que é, velho. Brasileirinhos, um bom jogo até o momento, mano. Quem esteve aqui em todas as rinhas de prata fomos nós e eu. E eu posso afirmar, mano, com plena convicção que esse jogo está num nível bom, velho. Está num nível, velho, agradável, velho. Que isso? Virou a bicicleta, atirando pra trás, correndo de uso. O Sik leva o Kurumin. Salve! Salve, Gokuzinho. O Angel Game leva o Hurrican. O Zangado já chega pra compor. Está cego. Opera ele. Opera ele. Hum, The Night, velho. Só sobrou o Andre Beck. Está vazio, não tem ninguém. Está bom. Está com a cabeça, velho. No meio da treta, o Andre Beck sozinho fala... Ah, que massa. Cadê a bomba? É a tua vez, André. No meio da treta, o Andre Beck veio e fala assim... Já abri a beira e estava vazio. Agora eu me consagro. Agora eu me consagro. Se consagro, eu me fudei. Os caras estão se divertindo. Eu disse que eu dominei... Esse é o espírito, velho. Está aí, Brasileirinho 5. A nata do Prata 2, velho. Situação difícil pro Andre Beck, velho. Ah, excelentes prédicas de passagem, velho. Correu apenas, correu pra morte e se entregou, velho. Caiu nos braços da dona morte. Vocês vão guardando as jogadas, vão guardando o MVP. Mano, esse menino, ele é bom, o Hurricane. Não. Porra, velho. Mas, quem sabe, esse menino eu gostei muito do que eu vi, velho. Mano, está acabando a bateria do meu fone. Que isso, velho. Porra, Douglas Burguês, mano. God Burguês Douglas, velho. Acabando a bateria do meu fone, velho. Fone de bateria, velho. É fone de pilha? Fone gamer de pilha, foggers. Está aí. Nossa, capturado. Sobrou o Curumim. Ele está ali calculando todas as possibilidades. Utilizando ali a ajuda do Kine Calculista. Ele quer alguma coisa. Ele tem um plano. Ele tem uma missão. Ele tem um sonho. Já está escutando. Pegou um movimento ali que ele olhe todo mundo. A parte noroeste, a parte sudoeste. Barrendo. Morreu. Seis a dois. Então, velho. Não sei qual era o plano do Curumim. Apenas não funcionou. Respeita o A.N. Lampião. Respeita o Taquinho Lampião, velho. Tem safada aí, Gal. É. Ó, Vini Calculista, velho. Vini Calculista ali. Hoje tem... Hoje tem patifaria na Gamer's Club, velho. O brasileirinho que decide, velho. Opa, errou o Duto. O André Beck. Ele não entendeu nada. Ele tentou entrar em Hogwarts ali. Estava fechada a parede. Não conseguiu passar pelo Duto. E está aí, velho. Ó, o Ruriquim, eu falei, velho. Pô, esse moleque, ele sempre traz a skill dele, ó. Ele sempre morreu de novo, velho. Mas ele é bom. Olha como fica bonita a K-Elite Build com o sticker do Farnat. Atirando da escada, velho. Atirando da escada. Mano. Por que que o Prata, ele atira... Da escada, né, velho? Já reparou? Foi o André Beck, agora o Curumim. Mano. Tá lá, solado, rasgado, zangado. Pegou a W, agora vem. Agora vem jogada boa, se liga. Se prepara. MT. MT, velho. Tirou tinta da trave, velho. Meu amigo. Brasileirinhos. Sete. A Nata do Prata. Dois. E a Nata pediu pausa e vai conversar. Chamou aí a primeira pausada. Pediu a pausada aí o André Beck, o Douglas, o Curumim, o Huriquem, o Vini. Pediram aí a pausada e agora eles vão ter um tempo aí pra conversar sobre ela. Jogou bom, mano. Falar com o Conte. Estão ali falando com o Conte. Foi pegar a bateria. Foi trocar a pilha ali do... 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 Do Fone Gamer de pilha, velho. Mano. Tá indo bem, afinal, velho? E aí ou não, velho? E aí ou não? E aí ou não? Um salve aí pra gurizada de São Paulo que tá assistindo, hein? Salve, salve, gurizada de São Paulo, velho. What the fuck? Valeu, transmissão da Rede Globo. Um salve aí pra toda tribuneira. E aí, João? Salve. Muito bom estar assistindo a gente aqui pingando pra caralho. Mas é isso, família. É nóis. É isso, velho. Estão juntos. É os brasileirinhos pratas, velho. E aí, agora sim. Pause cancelado. Primeira pausada já foi realizada. E agora é só, velho. Só curtir 7x2. O mapa é CT, né? Do mesmo jeito que era full TR, avertigo, esse mapa aqui já é full CT, velho. Tem 3 Eagles. Fizeram meia compra, mano. Fizeram meia compra. Eu vou deixar no Huricane, que é o Rush aqui, mano. Ele é o entry full W. Nossa, que balaço do Curimin, velho. Mano, perdi. Ah, às vezes é duro, velho. Como que eu vou imaginar que um cara vai dar um KO? Tá correndo pra frente, velho. Porra, foi uma só, velho. Deu só. Desiquei até o entry, velho. O Betadinho, pão. Zangado, olha a latinha. Fica interessado. Olha a W também. Sumiu a latinha ali do lado do corpo, hein, velho. Já molotovou. Já avisaram que tá do lado da garagem. Por onde vocês entram na A, pelo lado de fora. É bom explicar. Tá vendo? Tô aqui na B aqui, esperando ser morto. O fone serve pra isso. Vai lá, André. Zangado. Vai pra cima, mano. Já acerta um bom tiro no Huricane. Nós somos brasileiros, mano. Vai lá. Mais um bom tiro no Vini Calculista. Ó, pra variar, tô só assim de novo. Porra. O André Beck tá ali, desesperou agora. Agora bateu ali o desespero. Sobe aí, André. Estou aqui na B esperando ser morto. Brasileirinhos 8. A nata do Prata 2, velho. Ali o dispositivo AC4 já piscando nas costas do Douglas. Ele tá piscando atrás do Douglas. Vambora. Agora é uma compra full. Eles fizeram o eco pra ir bem armado. Olha no caso aqui do André Beck, por exemplo. Ele tá se equipando, né? Tá ali bem coeso, bem conciso. Aí agora conseguiu comprar galhar. Vai sem colete mesmo. Deixou 4 mil. É um cara economista, né, velho? Um cara mão de vaca, na verdade, né? Ficou com 4,500 galhar sem colete. Traitado. Boa trade, mano. O Douglas vem, cobra o Kurumin. O Enchil Game vai. Hum, faltou colete aí. Mas tá 3x2. Possível round eminente de vinda do Anata. Eles querem voltar pro game. Vem a flash. Tá belada dentro da casinha. Ficou ali dentro mesmo. O Hurricane chega por cima. Tá fazendo pouco barulho. Ele vem, o zangado vem por baixo. O Hurricane tá só esperando. Já olha o sangue ali no duto. Pode, Hurricane, mano. Pode. Nossa, deu ruim, velho. Deu ruim. Went to game. Nada, Douglas. Onde tem clutch? Respeito Douglas. Respeito Douglas, velho. Mais um clutch pra lista, velho. Tá se tornando corriqueiro, mano. Porra. Que isso, velho. Brasileirinhos 8. A nata do Prata 3, velho. Eu dropei uma aí. Eu dropei, eu dropei aí. Já vem TK, velho. Pô, 3x10 ali dá 3, né? E 3 é lula livre. Que isso, mano. Como é que tá os frags aí, velho? Ah, o André Beck, velho. Eu não tô nem cheio pra falar do Elivio, porra. 3x10 ali, velho. O Slink já mata o Hurricane. Kurumim treta. Hum, C4 é deles. Agora C4 é deles. Olha a Aug ali brasileirinha. O logo do Mi BR. Sticker do Phelps. Só sobrou o André Beck. E o Vini versus 4. Vambora, velho. O André Beck matou o Slink. Só sobrou o Vini Calculista. A P90 não cantou, não deu tempo. Nem P90, não cantou porque era Bison. O barulho era estranho, velho. Vambora, velho. B38, velho. Cálculista, velho. Hum. O André Beck rasgou. O Douglas conseguiu mais uma kill. 4x3. 4x3. Poxa, o Hurricane é bom, moleque. É bom. E dá pra ver que o Hurricane, ele é bom no esforço, velho. Ele é bom no esforço. Nossa, olha o Douglas. Agora se desesperou. Não tá defusando, não. Hum. Tava defusando. E deu tempo. O Slink... Olha onde tava o Zangado, mano. Não sei nem o que o Zangado tava fazendo aí, velho. O que será que o Zangado tava fazendo aí, velho? Qual é esse adesivo na AK? Dá pra saber, velho. É o adesivo do Fnatic. Eu só vou ver aqui. Deixa eu ver. O cara vai puxar a AK. Mano, eu acho que ele é o adesivo do Fnatic. O triângulozinho é do campeonato. Eu acho que é da MLG ou de Colônia. Colônia 2015, velho. Colônia 2015. Fnatic Colônia 2015. Fnatic Colônia 2015. Ele é da A. Tamo na A. A A aqui tá livre. Tá livre. Tem três terror aqui. Coririnho matando. Esse canto aqui é meu, porra, Vini. Meu amigo. 3x1. Só sobrou o Sik. Ele tá tentando. E aí, morto pelo Vini Calculista, velho. O 10 engana, velho. O 10 engana. Brasileirinhos, Pratas. 10. A nata do Prata 4. Será que... Será que... Teco, teco, velho. Teco, teco na mão do Slink. Temos um jogo. Teco, teco sem colete. Só pra ZK, só pra ZK. Teco, teco sem colete. Deixa eu ver esse camarada aqui, ó. Um. Dois. Hum... Pô, ele mandou ainda um spray de teco, teco, velho. Ele mandou um spray de teco, teco sem colete, velho. Ó a mirinha. Olha a mirinha do Kurumim, velho. Tá escabomba aí, Kurumim. Livre que nem água de poço. Pô, olha o André Beck. Situação de clutch. Ah, ele... Mano, ele matou um em vez de se esconder, ele, mano. Ele matou um e abriu total, velho. Livre que nem água de poço. Gostei bem dessa também... Demorei um tempinho pra... Pra digerir ali, pra processar a frase. Gostei da frase, velho. Guardou a Zig. Brasileirinho, 11. A nata do Prata, 4. Brasileirinhos na Twitch. É fú... Ai, se fuder. Oferecimento Johnson & Johnson. Oferecimento FallenStory. Oferecimento FallenStory. Sabe por que o anal sofá na cozinha? Porque ela tem micro-ondas. E começou o último e decisivo, Ralf, do segundo mapa. Será que a nata tem o suficiente pra virar esse jogo agora de CT? Que é o meta da Nuke? Não sei. Será que o Brasileirinho vem pra acabar e ser campeão? Não sei. Será que o Brasileirinho vai ser campeão se ganhar? Não sei. Cenas dos próximos capítulos, velho. Será que a nata vai ser campeã se ganhar? Não sei. Só sei que C4 plantadas... Ah, é dele, velho. Ah, é dele, velho. É dele, velho. E tá lá, Douglas. Consegue a kill? Tem tempo? Tem tempo? 11 a 5. Tá lá. Hoje tem clutch. Mais um pro Douglas. Brasileirinhos, 11. A nata do prata, 5. Meu amigo. O André Beck de AUG cobrindo fora ali, velho. Oh, roubaram o sticker, velho. Roubaram o sticker do FNAG. Oh, você perguntou qual era o sticker pra passar a mão, mano. Porra, aí meteu o RJ ao vivo, velho. Porra. Salve, velho. Salve, Monsterin. Monsterin Gene. Porra, mano. O cara perguntou qual era o sticker da AK Elite Build lá pra roubar, velho. C4 plantada. Olha o Douglas, velho. Noção. Buscando ali, ó. Cortando o giro dos brasileirinhos. E só sobra o Sik. O Sik tá lá. 22 kills, 9 mortes. Ele tem noção. Ele tem conhecimento. Ele colocou a Bison ali. A Bison é exatamente igual a Bison do viadinho. É uma Bison especial. Essa Bison... Nem vai, nem vai. Nem vai, nem vai. Puta que pariu. Como nem vai? Como nem vai, mano? Eles não acharam. Eles não acharam, velho. Plot twist, velho. A nata do prata... A nata do prata conseguiu não achar o caminho pro bomb. Tinha kit. Tinha maioridade numérica. Mas não conseguiu, velho. G2. Se o G2 pode fazer isso, por que não? Na grande final do campeonato mundial de Rinha do Prata, né, velho? Por que não? Olha a Molotov no meio deles, velho. No meio deles, velho. Voltou o fone. Trocaram a pilha ali. Deixei carregar um pouco o meu fone e voltei de novo. Como você pode ver, o Douglas veio preparado pra competição, mano. Fone a pilha RGB. Falei, velho. Falei mal, falei mal, falei mal, falei mal. Eu tô atidendo contra o meu próprio time, porra. Falei, tem que... Olha o Vini, mano. Porra, Max adiou o zangado. E ainda, velho, já puxou a do Alves. Já puxou a do pistoleiro ali. E aí? Aê, viadinho! O Brasil... Que isso, mano? Que isso? Brasileirinhos, 13. A nata do prata, 5. Vambora, velho. Vambora. Deixaram a cara na base. Nada. Foi drop. Era drop pro zangado, velho. Tá difícil. A nata tá tentando. O Douglas fez ali um eco. O Kurumin já não. O Andrebeck também não. O Rurikene muito menos. E o Vini, calculista. Fez ali o cálculo. Fala, galera. Deu um belzão no meu som aqui agora. Porque meu fone acabou a bateria. Aí eu... Tentando resolver aqui. Agora que eu... Tá lá. Foi mal aí. Como os prós se comunicam. Você vê aqui. Mais uma exclusividade do Campeonato Mundial de Hedas Pratas. A comunicação entre os profissionais, velho. É? Vocês ficam com essa dúvida, né? Como é que os profissionais se comunicam. Três kills pro Rurikene. Eu falei. Esse menino é bom. Esse menino tem futuro. Ô, Beck. Sou eu. Morreu os dois. Morreu os dois. Nem vai. Nem vai. Nem vai. Nem vai. Morreu os dois, velho. Agora o Rurikene com três eliminações de um lado. Slink com três eliminações do outro. Que isso. Que cena. Uma cena lastimada. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Protagonizada por Dongras. O Gord, editor. E André Beck, velho. Meu amigo. O André Beck quase me matou. É. Ele matou, né, velho. Entre aspas, matou, velho. Meu amigo. Meu amigo. E o Hurikene. Fala dele. Ali, ó. Com a foto do VVV na piscininha, amor. Tá ali, velho. Meu amigo. Quatro aqui no mesmo lugar. Quatro aqui no mesmo lugar. Estou rindo demais. Parabéns pelo evento Gal. Falando de coração mesmo. Tamo junto, Glauber. Parabéns pelo VVV. Só colar na live do velho. VVV, viu? Essa é a ideia, velho. 1999. Tentando, velho. 1999. 1999. 1999. Quero saber quem já passou o seu Pride pro streamer mais bonito da Twitch. É, aí, ó. Tá lá. Quem já passou. Enquanto isso, a... É do Brasileirinhos Prata C4 Plantada. Meu amigo, olha o Hurikene. H.E. no pé. Humilhado. O Hurikene, ele quer, velho. O Hurikene, ele quer sair com essa vitória. Na nuke. Mais uma kill. Ele tá ali... Pode, velho. Hurikene. Ele tentou passar por cima, velho. Ele tentou fazer a movimentação. Ele tentou entrar aqui, ó. Ele tentou entrar aqui, ó. Maravilha, Hurikene. Mano, na vida, às vezes, você tem que aprender da pior forma que não dá pra fazer um negócio, né, velho. Depois de um highlight muito bonito, mais uma tentativa de spray. Na minha opinião, uma das possíveis jogadas pra serem eternizadas com spray no mapa, velho. Quem sabe, talvez, né, velho. Tem que cortar na edição. Ali é como o artilheiro, é como o Gabigol fazendo o segundo gol e tirando a camisa e correndo pra galera. Ele não tá mais nem aí se vai ter punição, se não vai. Se vai levar cartão vermelho, se não vai. Tira a cara, né, velho. Vou baixar. É, ele só quer comemorar, velho. Mano, o Hurikene tá acabando com os caras na mesma posição, velho. Olha o Hurikene, velho. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Vamos lá. Olha isso, velho. Só marcar. Ele tá acabando, velho. O Hurikene, velho, ele tá querendo morder esse MVP, velho. O homem é entry, o homem é clutch, o homem tem talento. Enquanto isso, olha essa situação que eu vou trazer essa denúncia. O TR, nessa situação, o camarada tá aqui, ó, sentadinho, fazendo corpo mole, velho. Fazendo corpo mole. Meu amigo. O Hurikene, deve ser, velho, elite mestre, velho. Será, velho? Será? Salve, Gal. Salve. Salve. Denúncia, denúncia, velho. Guardou. Guardou. O Kunxin tá lá, o time danada. Tá dando a vida, hein? Tô jogando Valendo Fazenda. É, Valendo, velho. Valendo aí, velho. O primeiro título, velho. O Drapback venceu a rodada sem pegar a arma. Tá me escutadinho, mano. God, velho. Tá aí uma missão difícil de fazer, velho. Eu tô jogando sem querer, deixa pra mim que eu peguei. Tá aí uma missão, velho, exótica de conseguir, velho. Eu vou jogar uma arma sem querer. Ganhar um barulho sem pegar a arma. Ganhar um round sem pegar a arma, velho. Um round difícil. Já pensou, mano? Ganhar um round no matchmaking sem pegar a arma. Tá todo mundo descendo pra que vem onde tem só um minuto enorme. É B, é B, velho. Faltou um coletinho ali, né? Já volou to... Olha o Vini calculista. Ele aparece. Ele brilha. Ele tem bala. Tem 30 bala. Deu reload com 30 bala, Vini. Ele não calculou o reload, mano. Ele tinha 30 bala na Bison, mano. Você já sabe que, Deus perdoa, mas o AN, não. Ó, mano. Acabou com 6, pô. Tô feliz. Ele tinha 30 bala na Bison, sacou o reload, velho. Por que que o Prata, ele compra uma arma que tem 64 bala e aí não usa 30 e dá reload, velho? Por que, mano? Por que que o Prata faz isso, velho? Ele compra uma bala, uma arma, que tem bala pra caralho. Pra dar reload, velho. É, esse Morph de Prata tá 3. Por que 30 é pouco, é foda, velho. Tão vendo essa carinha pedaguda que eles tiram. Peguei na lojinha do Galph por Galpoints. Olha lá. E a sua skin chega. Ela demora um pouquinho, mas chega. Demora um pouquinho, inclusive. Inclusive, Douglas. A segurada tá no meio. Faltou bala, velho. Inclusive, tem 30. Vamos ver se não tá. 30 skins na fila que o pessoal só precisa aceitar, velho. O pessoal pede as skins, mas eu mando e o cara não aceita, velho. Aí me complica, velho. Tá lá, tem 30 esperando, velho. Pô, é o M4 Imperador. Foi mal, falei errado. Ah, M4 Imperador. Mas tem a Caimperatriz também. Hum, only taps, velho. Only taps. E aí só sobrou o homem. Hurricane. Ele tem o sonho. Ele tem, mano. O MVP Drind. Ele tem. Ele quer. Lá vem ele. Hum, lá foi ele. E aí, brasileirinhos. Estamos a um netpoint de acabar na grande final. Salve, coruja. Olha lá, velho. Olha lá. Valeu, galera que torceu por nós. Que isso, mano? Mas já estão entregando os pontos, mano. Mas o 15 de você tem de TR engana. Engana, mano. Orra. Resiliência aí, brasileirinho. Orra. O 15 engana, velho. Um abraço aí pra todo mundo que tá curtindo aí a linha de pratas. Amanhã tá no YouTube, porque hoje eu tô cansadão desse jogo aqui. Então, amanhã eu vou poder. Olá, mano. Douglas Chinelinho, mano. Douglas Chinelinho, velho. Que isso? Valeu aí, tribo portuguesa. Até no próximo campeonato. Calma, mano. Vocês ganharam o round, velho. Calma, calma. Calma. Porra, o 15 engana, velho. Zica reversa. Calma. Temos aí, Slink. Ele tem um round. Ele tem a C4. Ele tem um sonho. Subindo ali cautelosamente a escada pra não cair. Olhando, ó. Assim que um prata sobe a escada. Ele tem pulo. Ó. Pulo. Movimentação precisa. Quase isso. Movimentação quase sem erros. Uma movimentação que a gente vê há muitos erros, né, velho? Meu amigo, Cassolinha sofreu um acidente de big elétrica. Ficou com uma cicatriz na cara e quebrou o dedo. Agora só consegue comer comida japonesa de garfo. Você pode ensinar ele a pegar no pauzinho daquele jeito que só você sabe. Vem lá, mano. Boa. Só como de garfo. E aí? Cica reversa. O The Night. Hoje não, brasileiro. Hoje não. Não, o time não. O time é o Astrales. Os Biber. O SESC-ELEÇÃO, PORRAS. Que isso, mano? Tá vazou aí, velho. Porra, já achei que era música de safado, velho. Já achei que era música de safado, velho. Quando falou time é Astrales, eu já falei, pô, mano, que safadeza é essa, velho? Fora aqui também não tem nada. Nossa, não tem nada. Tô vendo fora aqui não tem nada. Tem dois fora. Nossa, agora não tem bom. O time que não é safado. E aí só sobrou ele com a arma ali, a arma icônica. Praticamente uma homenagem. A arma icônica do viadinho. Uma skin igual essa. Igual essa. Será dada pro MVP. E lá vem ele. Vini Calculista. Não desiste. E acabou. E acabou. Meus amigos. Salve. Salve, André Beck. É que agora a gente precisa fazer os preparativos. Que é o seguinte, velho. Vamos lá. Primeira coisa. Muito obrigado a todos que participaram. Primeiramente. Segunda coisa. O campeonato mundial de Rinha dos Pratas. Primeira edição. A gente colocou ele. É um campeonato da comunidade para a comunidade. Então, brasileirinho. Sem mais delongas. Tivemos a final. E Breche. Pode colocar a votação, velho. Quem? Qual time é o campeão da Rinha de Prata? Primeira edição, velho. Então, pode colocar. A tribo aí. Decide. E aí vocês ficam sossegados, velho. Quem não deve, não teme, velho. E aí vocês ficam aí sossegados. E votem para descobrir. Ou votem, na verdade, para decidir qual é o time campeão. Pode fechar? Pode encerrar a votação? Pode encerrar? Peço aí, velho. Calmaria no chat aí. Um momento de decisão. Um momento de finalização. Um momento aí. Pode encerrar. Já tivemos as amostras. Eu vou dar... Vou dar uma calma. Deixa eu molhar o bico. Vou dar uma F5 aqui. Então, vamos descobrir. Pela boca da comunidade. Pela boca do alambrado. Pela boca da tribo. O time campeão. Da mundial. Mundial. Da primeira Rinha de Prata. 2019. Trazida aqui pela Expectate. Com 76% dos votos. A nata. A nata dos pratas. é campeão, mano. Então, está aí. A nata do prata. Campeão. E dentro da nata dos pratas. A gente tem... Esses cinco aqui, ó. André Beck. Hurricane. Curumim. O Vini Calculista. E o Douglas. Está aí, velho. O Brasileirinho. É um plot twist interessante, velho. O que eu posso falar sobre esse plot twist? O time que perdeu todas as partidas ganhou. O que é uma patifaria interessante. O time que claramente tinha os cinco piores jogadores ganhou. O que é uma coisa interessante. Na vida, eu acho que às vezes é isso. Você fica muito cego para querer ser o melhor em tudo. E às vezes você não precisa ser o melhor em tudo. Você precisa ser um cara que faz os negócios direitinho e está ótimo. Às vezes você não precisa ser... Eu sei que eu sou, velho. É a cara disso daqui. É a cara da tribo, velho. Eu sou um dos piores strivers. Eu sou um dos piores jogadores de CS. Eu sou um dos piores em tudo que eu faço, velho. Mas a gente faz com uma elegância muito legal, velho. E a gente tira o sorriso das pessoas. Então, eu acho que... E justo, velho. Eu acho que ficou um negócio justo, velho. Então, eu achei que ficou legal aí. Fiquei feliz aí. Independente se tinha o Douglas, o André Beck. Figuras aí da galera. Independente para os outros times. E fica uma parada que eu acho o seguinte, velho. Vocês têm que entender que tem campeonatos para a comunidade que todo mundo ganha, velho. É um campeonato que todo mundo jogou. Se você pôde participar de uma das... Da primeira rinha mundial dos pratas, né? Se você pôde estar aqui presente de uma festa bacana que a gente preparou para a tribo. Você teve um jogo transmitido para mais de 10 mil pessoas. E você ficar cego na ganância que você ganhou uma partida, mas não levou o título. Mano, alguma coisa de errado tem na sua vida, velho. Você tem que começar a olhar as coisas boas que aconteceu, não é? Porque, mano, é uma experiência foda, velho. O que a gente fez hoje aqui é uma experiência foda, velho. Não se prende no lance assim, porra, eu queria ser campeão. Mano, olha a parada que a gente fez, né? Então, vamos lá.